Mas galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, que está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Me faz aquele vídeo rápido, que é o Respondendo aos Inscritos. Então aproveita essa oportunidade aí, inscreva-se no nosso canal, deixe sua pergunta, que eu venho responder pra você, hein? O Inscrito do canal falou o seguinte, que não tem nada de errado com os carros ultimamente. Alguns proprietários são mão de vaca e querem dar a volta no mundo sem dar manutenção preventiva na oficina especializada. Veículos de péssimo proprietário deveria ser carro de mão. É, rapaz, o Inscrito está brabo aí, hein? Como que funciona, galera? Realmente tem muitas pessoas que só querem rodar no carro e não querem, mal, mal, quer abastecer. Sabe que o carro precisa de abastecimento, sabe que o carro precisa de manutenção, sabe que o carro vai precisar de água e óleo. E tem muitas pessoas que não querem fazer essa revisão. E isso é válido. Só que normalmente, quem demora muito a dar manutenção, das duas, uma, tá? Ou a pessoa tem grana, bastante grana, pra sempre estar trocando de carro. Então, quando o carro estiver começando a dar problema, ele troca o carro e pega um carro mais novo. E deixa o carro voltar pra natureza e quando estiver ruim de novo, vende o carro de novo e compra outro. Isso acontece, tá? Aqui na oficina mesmo já passou muitos clientes dessa forma. E tem o pessoal, tem o pessoal também que é um pouco diferente, que realmente não se importa com o carro. A pessoa só quer rodar. Só quer rodar. E essa pessoa que só quer rodar, costuma vir pra oficina pra fazer retífica de motor. Beleza? E aí a retífica de motor é outros 500, né? Porque aí a manutenção fica muito mais salgada. Lembrando que em alguns casos, tem que trocar peças que são caríssimas. Então, o inscrito aí tá meio bravo, mas ele tem uma ponta de razão. Tem gente que realmente quer dar a volta no mundo e não quer fazer manutenção. Da mesma forma, se você quiser andar, dar a volta no mundo inteiro, a pé, você pode. Só que você vai precisar de um calçado. Se você for descalço, vai machucar seus pés. Você vai precisar de um calçado, você vai precisar de uma roupa. E, rotineiramente, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que trocar seu sapato. O carro é da mesma forma. Bacana? Grande abraço aí. Fica essa dica aí pra gente pensar. Fica essa dica aí.